A Lei Maria da Penha completou 15 anos de combate à violência contra a mulher em 7 de agosto. Em Itapevi, a proteção à mulher vítima de violência doméstica é levada a sério e conta com uma ampla rede de prevenção. A equipe guardiã Maria da Penha foi exclusivamente treinada pelo Ministério Público para atender e proteger as itapevienses. O programa é uma parceria entre a Prefeitura, Ministério Público e a Delegacia de Defesa da Mulher. A Delegacia atua tanto na prevenção quanto na repressão de crimes contra a mulher, crianças e adolescentes. O atendimento social também é fundamental para garantir a rede de apoio. A Prefeitura mantém equipes treinadas dos CRAS para identificar ocorrências, prevenir riscos e também promover ações que estimulam a autoestima da mulher. Já o CRAS orienta e oferece acompanhamento psicológico e social, fazendo encaminhamento das vítimas à casa-abrigo, mantida pelo CIOeste, consórcio de municípios da região. O Centro de Referência de Saúde da Mulher realiza acompanhamento médico e psicológico para as vítimas. No Resolve-Espácio é oferecido pela OAB um importante suporte jurídico, que auxilia e orienta sobre guarda dos filhos, divórcio, pensão alimentícia e medidas protetivas. Aqui em Itapevi, violência doméstica não é tolerada. Violência contra a mulher é crime. Denuncie 180. Acesse o nosso site www.agrevi.com.br